MÚSICA MÚSICA piranha ha mÚSICA 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 Cachorro de decô! Cachorro de decô! Cachorro de decô! Rabo doce! Só brito no vinho! Não presta pra nada, só presta pra com fã! É o nome é bonito! É o Axe! O Axe! Cachorro de padechim e bico! Sem marido! Sem marido! Qual o que? Cachorro de decô! Só responde, sergento é o prefeito! Lá vai sair da senhora Jascim! Lá vai sair da senhora Jascim! É a senhora da lá! Sem marido! Lula! Capitão vai me mandar ver a senhora Que dona Juventa já ta com medo de mim! Essa é a senhora Lula! Neste tempo! Capitão vai vindo cuspindo no chão Tem que cortar e eu tô com o cacau! Peguei o cavalo de beijo sem marido Comendo muito! O cavalo de pateira temendo pra comer muito! Não sei porquê! Botei a senhora desse cavalo Cochei assim! Peguei a velha, joguei riva com as balas Paguei nas abandas práticas! Vou fazer um negócio! Meu cavalinho é marco cego e é gorda Eu vou na frente! Carri! Chega onde? Sua revolta é da filIEG 거야! Peguei-se para quanto ameaçado! ha 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 vieneC Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-pira-piri-piri-piri-piri-piri-pini-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-quannm Essa farinha tá gritando Foi, foi Eu já vou Sai, para Tá bem bom, viu, velho Pula, gente Sai, para da mineira Tá me estranhando, velho Capitão Barbim, seu marido chegou Tá doido Essa marica defensa e danada Tu é doido